Fala galera do canal Paixão Pro Corrida, depois da vinheta, um pouquinho sobre o treino de hoje com o tênis olímpico Pride 2, grande campeão aí na votação, depois da vinheta. Fala galera do canal Paixão Pro Corrida, aqui é a Bolsa Antena, seu amigo de todos os dias, e hoje nós vamos começar o treino com o Olímpico Pride 2, esse tênis aqui, com a tecnologia Elevate Pro, pesando 294 gramas, igualzinho ao tênis Saja, ao Saja Bandit, só que com um cabedal totalmente diferente, um cabedal inite, é muito respirável, com a proteção aqui embaixo na biqueira, aqui atrás um contraforte muito bom, não é nada muito flexível, é o do jeito que eu gosto, flexibilidade muito durinha, é o tênis estável, é um tênis indicado, para quem quer começar a correr, para quem quer começar a caminhada, para quem quer ir para a academia, também é um tênis para quem quer trabalhar, porque a estrutura dele é magnífica, e embaixo nós temos a proteção da borracha gripe, que eu estou sentindo que ela está mais, mais densa, igual a do Olímpico Voa. Não sei como é que eu vou me sair hoje fazendo 21 quilômetros com ele, mas tudo indica que esse tênis aqui vai durar bastante no meu pé. Fique ligado que depois quando eu voltar, eu vou contar mais sobre o que eu senti no primeiro 5 quilômetros, nos 10, nos 15, e até os 21 quilômetros, correndo com esse tênis aqui. Olímpico Pride 2, no número 42, pesando 294 gramas. Daqui a pouco eu volto para te falar como é que foi o treino. Daqui a pouco eu volto para te falar como é que foi o treino. Daqui a pouco eu volto para te falar como é que foi o treino. Daqui a pouco eu volto para te falar como é que foi o treino. Daqui a pouco eu volto para te falar como é que foi o treino. Daqui a pouco eu volto para te falar como é que foi o treino. Daqui a pouco eu volto para te falar como é que foi o treino. Daqui a pouco eu volto para te falar como é que foi o treino. O treino concluído, 21 km abaixo de 1 hora e 40, mais 2 quilômetros caminhando. O treino concluído, o tênis se mostrou muito gostoso. Aqui o falco são os mais que tem mais estabilidade, tem uma flexibilidade na medida certa. Ele não é muito flexível, ele não é muito flexível. Aqui atrás tem um pouquinho de acolchonamento, mas daqui para frente o cabedal é super respirável, é super confortável. O Pride 2, eu comprei esse treino. Eu comprei esse treino de 161 reais em uma promoção e eu acho que agora na Break Friday ele vai estar abaixo de 150. Então não se precipite, guarde seu dinheiro para que quando chegar o dia da Break Friday na última semana de novembro você comece a pesquisar e comprar esses tênis baratinho. Vou dar uma dica, entre na loja, escolha seus tênis, faça a compra, deixe no carrinho até a última semana da Break Friday. E veja se a loja vai fazer, se ela vai baixar o preço ou não. Aí você tem como desmascarar essa Break Friday pajuta que é feita no Brasil. O tênis amanhã a gente vai fazer cinco quilômetros. Hoje foi 23, 21 correndo e 22 caminhando. O tênis se mostrou muito bom. Fica aí com algumas imagens dele. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, aperta todos. Deixa o seu like, o seu dislike e o seu comentário. Se você tem o Olímpico Pride 2, fala aí para a gente. Eu tenho os dois, Pride 1 e Pride 2. Todos os dois para mim é fantástico. Esse aqui é melhor, porque esse aqui tem uma construção melhor, uma respirabilidade melhor. O cabedal é muito mais gostoso. E o material, a Everlast, que ela está usando aqui, é muito, muito top. Na medida certa para aquela pessoa que quer fazer seu treino, até 21km. Um abraço e até o próximo review.